Apoio ao prende o sol, mando atrás das orelhas, sobe e desce. Apoio ao prende o sol, mando atrás das orelhas, sobe e desce. Apoio ao prende o sol, mando atrás das orelhas, sobe e desce. Apoio ao prende o sol, mando atrás das orelhas, sobe e desce. Apoio ao prende o sol, mando atrás das orelhas, sobe e desce. Apoio ao prende o sol, mando atrás das orelhas. Apoio ao prende o sol, mando atrás das orelhas, sobe e desce. Apoio ao prende o sol, mando atrás das orelhas, sobe e desce. Apoio ao prende o sol, mando atrás das orelhas, sobe e desce. Apoio ao prende o sol, mando atrás das orelhas. Apoio ao prende o sol, mando atrás das orelhas, sobe e desce. Apoio ao prende o sol, mando atrás das orelhas. Apoio ao planos. Apoio ao sol, mando atrás das orelhas, sobe e desce. Apoio ao response. Apoio ao norma. Vamos lá Feliz, vai Eh? Um momento Uma Duas Três Cuatro Cinco Dois Seis Oito Nove E dez Fecha Comunga Tão Vá 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 Tão Vá 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 Aí, três férias Após o chão Aí, mão direita Quatro, quatro esquilas Dois, dois Três, sete Oito E agora Vês, um Aí Para Mais Um Duas Três Quatro Cinco Três Como é? Uma Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Alô Dois Vamos lá Dois 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 É bem prática, um minuto. Vamos lá. Prepara. Cinco metros, vai. Um minuto. Quer conseguir? Apoia os dois no chão. Apoia os dois no chão. Dez segundos. Quatro, cinco, quatro, três, dois, um, aluno. Quinto segundos. Três, dois, um, aluno. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Não Ia é isso Uh, que é isso aí Vamos Um lado. Um lado. Um lado. Oi I'm not walking Ah Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vem, vem. Vamos lá. Vem, vem. Vem, vem.